Oi, meu nome é Carlos Nascimento, mas todo mundo me conhece por Tomate. É um prazer estar aqui na MPO gravando este vídeo. Welcome to the world of jazz. Eu gostaria hoje de desvendar um grande mistério. Todo mundo me pergunta, por que o seu apelido é Tomate? E hoje eu trago a resposta. Esse é o verdadeiro Tomate, meu primeiro carro. E nesta cena, estou pegando um pequeno atalho para o colégio. Mas isso não interessa. Vamos ao que interessa. O filme que você irá seguir é um filme diferente. Ao contrário dos outros, tente fazer tudo em casa. Todas as harmonias, todos os solos, todas as notas, todos os acompanhamentos, todas as caretas, todos os bands. Então, logo a seguir, eu vou tentar improvisar sobre um tema do John Contrain, chamado Giant Steps. Ok? Eu espero que você goste das minhas ideias e que possa te ajudar nos seus estudos, na sua musicalidade, na sua vida. Ok? Eu vou te ver, cara. 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 Essa aí, esse foi Giant Steps, né? O grande tema do John Contrain, um excelente saxofonista. Bom, então, vamos afinar? Então, eu vou te dar primeiro um Mi. Depois, eu vou te dar um Ré sustenido. Sol sustenido. Fá sustenido. Se você achou difícil, afinal, assim, eu queria falar sobre algumas coisas básicas que você já deveria estar sabendo para melhor entender as coisas que eu vou dizer aqui no vídeo. Então, seriam essas. O campo harmônico, escala maior no braço inteiro, né? Os desenhos da escala maior, os modos, que são as escalas referentes ao campo harmônico. E os arpejos, né? Acho que basicamente isso. Porque você sabendo isso, você já consegue tocar alguma coisa tonal, né? Já ajuda bastante. Tá certo? Então, eu queria mostrar um método muito fácil de assimilar tudo isso. Tanto o campo harmônico, quanto os arpejos e as escalas, os modos, né? Porque eu aprendi uma coisa com o Don Mock, não sei se você conhece, é um grande guitarrista. Foi um dos meus professores nos Estados Unidos. E ele dizia uma coisa sempre, que era assim, que o seu solo é um reflexo da sua harmonia. E a sua harmonia é um reflexo do seu solo. Assim como a gente viu no Giant Steps, né? O Contrini, ele improvisava, fazendo todas as tríades e fazendo uma outra harmonia em cima das músicas, né? Então, ele tocava uns sons super estranhos, né? Que ninguém sabia o que era. E ia lá e falava, pô, mas a harmonia é ré menor e o cara tá tocando outro negócio, né? Que não tem nada a ver. Porque ele já tava imaginando uma outra harmonia em cima daquilo, né? Então, vamos começar vendo um pouquinho de harmonia. O começo de tudo. Campo harmônico, né? Campo harmônico não é nada mais, nada menos do que a escala tocada em acordes, certo? Uma coisa que eu queria explicar, queria dizer, é que vamos pegar as coisas bem simples, né? Vamos simplificar ao máximo, né? Se você quiser colocar isso na pauta e formar as tríades e tudo mais, então faça isso antes. Pra depois você ter uma ideia do que vai rolar aqui no vídeo, tá certo? Então, vamos tocar um campo harmônico, seria a escala de dó. Vamos tocar um campo harmônico de dó, né? A escala de dó. Dó, ré, ré. Só que em acordes, né? Seria... Dó maior, ré menor, ré menor, mi menor, fá maior, sol 7, lá menor, si, meio diminuto, e dó maior. Bom, essa ordem é uma regra, é uma sequência que segue uma regra, né? Que seria, o primeiro acorde é maior, o segundo é menor, o terceiro é menor, o quarto é maior, o quinto é dominante, o sexto é menor, o sétimo meio diminuto, e... Começa tudo de novo, certo? A escala maior no braço inteiro. Bom, existem cinco posições pra essas escalas, né? Que você pode dividir o braço em cinco e pegar essas posições. Então, eu vou mostrar rapidamente essas cinco posições, que também variam, ó... Cada pessoa tem um jeito de tocar, né? Um prefere tocar... O outro é mais confortável de tocar... E o outro é mais... Tá aprendendo aí, né? Então é o seguinte, primeira posição. Segunda. Terceira? Não, eu tô brincando. Primeira posição seria a posição com as cordas soltas, né? Então seria... Certo? Vou transportar isso aqui lá pro começo do braço de novo, né? Você sabe que aqui na décima segunda casa começa tudo de novo, certo? Então eu vou fazer essa primeira posição aqui embaixo. Então é o seguinte... Se você tá estudando o Dó maior... Calor aqui é fogo. Se você tá estudando o Dó maior, seria legal você começar do Dó... Fazer o desenho inteiro e voltar no Dó, certo? Esse foi o primeiro desenho. Esse foi o primeiro desenho, começando com o Dó no dedo 4, né? Aqui no final, aqui, 12, 13, 14, 15. Mas aqui seria começar com o dedo 4 ou com as cordas soltas aqui. O segundo desenho seria o Dó com o dedo 2. Terceiro desenho... Dó na sexta corda com o dedo 4. Quarto desenho, Dó com o dedo 2, na sexta corda. Quinto desenho, Dó na sexta corda, na mesma casa, com o dedo 1. Ok? Então tá. Já pegamos escala maior no braço inteiro. Esses desenhos, eles são uma sequência, né? Então, seria legal você ir treinando já. Se você gosta de fazer solos e coisa e tal... Tem gente que não curte muito solo, né? Gosta de tocar só o tema e tal. Mas se você curte improvisar e fazer esse tipo de coisa... Seria legal você começar a passar de um desenho pra outro, né? Então, por exemplo... Desenho 1, né? Já tô no 2. Passei por 3. Passei por 3. 4. E o 5. Já tô no 1 de novo. No 2. Então, quer dizer, é sempre uma sequência, ele vai repetindo. Então, se você pegar esses mesmos desenhos em outro tom, vai ser a mesma sequência dos desenhos, né? Só que em outro tom. Não, mas os desenhos, eles vão seguir a mesma sequência, vão se repetir. Não importa se sejam esses desenhos que eu uso, né? Que eu tô passando pra vocês. Ou de vocês, né? Ele vai sempre seguir uma sequência. Tudo bem. Então, eu gostaria de começar dividindo um pouco o campo harmônico, né? Então, eu vou dividir ele de uma forma bem fácil, né? Em acordes maiores, menores e os acordes dominantes, né? Então, a gente vai pegar e estudar esses acordes sobre o mesmo tom, né? E começar a estudar os modos, né? Então, o que seria sobre o mesmo tom? Sobre o mesmo baixo, né? Estudar tudo em dó. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, não, eu peguei, eu tava estudando os modos e tal. E eu não sei, eu fico meio confuso, né? Mas você vai ver aí, a pessoa tá estudando os modos tudo na mesma escala, no mesmo tom, né? Então, quer dizer, o modo, ele não muda de sonoridade. Ele continua aquele mesmo som, né? Por exemplo, se eu tô estudando os modos tudo em dó, então eu faço dó, jônio, né? Aí eu faço ré, dórico. Mas ainda, eu tô no dó, jônio. Entendeu? Então, seria legal pra gente fazer dó, jônio. Dó, dórico. E aí a gente vai sentir a diferença, né? A diferença no som da escala, né? E, então, vamos fazer isso. Eu vou deixar um dó aqui. Ok? Então, eu vou tocar primeiro o dó, jônio. Certo? Esse foi o dó, jônio. Então, como eu falei, a gente tá dividindo o campo harmônico. A primeira divisão foi acordes maiores. Tudo bem. Então, o primeiro acorde, que é o maior, é o jônio. E onde é que nós temos outro acorde maior? No quarto grau, certo? Então, esse quarto grau, ele tem uma nota diferente. Essa nota seria a quarta. Ele tem uma quarta aumentada, ou quinta diminuta. Só que nós não vamos fazer ele em fá. Porque se a gente fizer ele em fá, seria a mesma coisa que tocar uma escala de dó maior em cima de fá. Então, vamos fazer em dó. E sentir a nota que muda na escala de dó. Certo? Que seria o fá. Vai mudar pra fá sostenido, né? Então, vai ficar assim a escala. Uma escala que era antes do jônio, né? Agora vai ficar com uma notinha diferente. Tá certo? Então, é... Eu preciso saber a relação entre essas coisas, né? Porque se eu tenho essa nota diferente, essa nota tem que estar no meu acorde também. Lembra aquela coisa que o Dom Malko falava? A harmonia, o solo, a reflexão da... Então, eu vou fazer aquele acorde... Vou fazer um acorde de dó. Vou colocar o fá sostenido. Certo? Pra eu ter essa sonoridade. Porque o jônio, ele tem o fá. Então, se você colocar o fá no acorde, parece até que tá errado, ó. Né? Parece até que tá errado. Mas não tá, né? É uma escala... É, simples, né? Eu costumo dizer... Que, é... Esse primeiro acorde, o jônio, tem um som meio de céu, né? E o segundo é um acorde mais... Mais jazístico. Tá certo? Então, eu vou voltar aqui pra minha... Pro meu baixo, em dó. E vou tocar primeiro a escala... Jônio, né? Dó, Jônio. Depois o dó, Lídio. Que seria o quarto grau. Né? E eu acho que isso você já sabe, né? Então... Ah... O que a gente precisa saber também é que se dó... É o quarto grau... Quem é o primeiro grau? Né? Por exemplo, no dó, Jônio. Dó é o primeiro grau do campo harmônico. Certo? Agora, se eu considerar esse dó maior o quarto grau... De que campo harmônico eu tô falando? Pensa um pouquinho. Achou aí? No arquivo, tá? Procurou? É isso aí. Sol. Ó, sol. Si, dó. Né? Então tá. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte. A gente vai tocar, então, a escala de Sol maior... Em cima de Dó maior. Tá certo? O que vai... O que vai transformar essa escala de Dó... Jônio num Dó Lídio, né? Com o Fá sustenido, que é a sétima maior do Sol. Certo? Então, se a gente for tocar Sol maior... A gente vai voltar àqueles desenhos. Certo? Porque... O que a gente tem que entender... O que você tem que entender... É que é tudo uma coisa só, né? Entendeu? A música é uma coisa só. Independente se o cara toca piano... Se o cara toca... É, né? Qualquer outro instrumento. Então... Eu vou voltar para os desenhos, né? Então se eu tô fazendo um acorde aqui... Qual seria o desenho de Sol? Qual a posição de Sol que caberia aqui? Seria Sol na sexta corda com o dedo dois. Né? Então seria essa a posição, né? Isso pode parecer assim, meio preguiçoso. Você pode falar... Pô, mas o cara não tá nem pensando, né? Nas notas, não sei o quê. Mas o importante é você ter essa relação com o seu instrumento, né? Saber o que você tá tocando, aonde tá tocando e por que você tá tocando aquilo. Então tudo bem. Eu tô tocando a escala de Sol em cima de Dó. Só que eu não vou começar de Sol. Eu vou começar de Dó. A escala de Sol começando em Dó. Então como é que vai ficar? Se Sol é isso aqui, ó. Então eu vou começar de Dó. Eu tenho Fá sustenido, né? Aquela notinha jazística. Tá certo? Então eu vou voltar aqui ao meu baixo. Eu vou fazer um novo aqui. Reciclar aquele lá. Porque aquele lá ficou meio estranho. Tá certo? Ó, primeiro Dó, Jô, né? Eu vou fazer um novo aqui. Lídio, com o Fá sustenido. Faltando o baixo. E aí, Jô. Vai pôr os dois, né? Sol. Fá sustenido. Fá natural. E aí, Jô. E aí, Jô. Então o desenho de Sol, né? Dó. Primeiro Dó, depois Sol. Sol. É o mesmo desenho, tá? Primeiro eu tô fazendo em Dó. E o outro em Sol. Com o baixo em Dó. Certo? Então... Tá sustenido. Certo? Certo? Então, essa foi a divisão dos acordes maiores. Ok? Então vamos pegar agora os acordes menores. Tá certo? Bom, não esquecendo também a relação harmônica. Tá? Então você tem que saber, ao mesmo tempo que você sabe o solo, você vai ter que transformar os seus acordes naquele solo, né? Que você tá fazendo. Sobre isso que a gente vai falar. Certo? Então se o meu acorde era... Certo? Eu passei ele pra Lídio. Certo? Alguma coisa eu vou ter que, sei lá... Vou dar um jeito aqui. Entendeu? E... Às vezes é... Às vezes eu até me pergunto. Falo, pô, mas que acorde é esse, né? Quer dizer, eu costumo encarar como... Simplesmente um Dó Lídio. Né? Se você depois quiser e... Se quiser ver os intervalos, né? Ver o que mais tem. Ah, tudo bem. Tem a quarta aumentada, mas tem a nona, tem mais isso aqui. Também tudo bem, né? Mas isso aí a gente faz outra hora. Tá certo? Então tá, vamos pros acordes menores. Quais são os acordes menores que a gente tem no campo harmônico, né? Então nós temos... Vamos voltar pro campo harmônico de Dó. Fazer o campo harmônico de T. Primeiro é maior. Já foi. Segunda menor. Ré menor. Tudo bem, é o Dórico. Só que o Dórico, ele tem uma característica que é a sexta maior. Então seria esse acorde. Essa é a sexta maior. Temos o Mi, que é frígio. Também é menor. Só que tem uma característica também. Que é a nona menor. Então ele fica um som meio espanhol, né? Certo? Então eu vou transformar o meu acorde aqui, que é o Mi menor. E vou colocar esse... Só que essa nota tá meio estranha. Então eu vou substituir e botar essa daqui. Tá na escala, né? Ó. Então tá. Tá certo? Bonito, né? Esse foi o terceiro acorde do campo harmônico, o frígio. O quarto acorde é maior, né? Com a quarta aumentada. O famoso Lídio. Vamos, então, o quinto acorde é o dominante, né? O sexto acorde é menor, né? Que aqui seria o Lá. Lá menor. E a característica dele é a sexta menor, né? Tá, isso que a gente vai ver agora. O outro menor seria o sétimo, né? Que também é menor. Só que com quinta diminuta. Ok? Então, beleza. Agora o que a gente tem que fazer pra estudar esses modos? A gente tem que passar tudo pra um tom só, né? Fazer aquele mesmo esquema. E... Então eu vou fazer aqui mais uma vez o Dó, né? Não é, perdão. Certo? Então eu vou fazer primeiro o Dórico. Agora vai o Frígio. Bom, o acorde é o Dórico, né? Não é? Frígio. Certo, vou dar uma paradinha pra explicar o seguinte. Não esqueça que... Você deve estar se perguntando, tudo bem, mas aonde você está tirando essa escala? Volta aquele raciocínio. Dó, Dórico. Dórico é o segundo grau do campo harmônico. Então se Dó é o segundo grau, quem é o primeiro grau? Si bemol. Ok? Então quer dizer, você vai tocar Si bemol maior em cima de Dó menor. Com o Frígio é a mesma coisa. O Frígio é o terceiro grau. De quem? Esse é o terceiro. Esse é o segundo. Que é com a sexta maior. O primeiro seria Lá bemol. Ok? Então esse raciocínio você já tem que ter pra você pegar todos os modos dessa maneira e poder tocar eles separadamente, né? Então tá bom. Então a gente tocou o Dórico. Tocamos o Frígio. Então agora vamos pro... E óleo. Bom, o Dórico tem a característica jazística, que é a sexta maior. Ok? O Frígio tem a característica meio espanhola, né? Meio latina, né? Oriental, sei lá. É uma característica dele. O E óleo também tem uma característica. Ele é meio triste. Sabe que ele toca assim e começa a chorar. Então é essa característica do E óleo, né? Ok? E vamos tocar também o outro que é meio diminuto, que é o Lócrio, né? O Lócrio da cabeça. Que é... É o único também, né? Que tem a quinta diminuta, certo? Então tá. Então vamos pro... E óleo e Lócrio agora. Tá certo? E óleo é o sexto grau. Lócrio é o sétimo. Então... Esse é o sexto grau de quem? De Mi bemol. Esse é o sétimo de quem? De Ré bemol. Tá certo? Então a gente vai tocar Mi bemol em cima de Dó. E Ré bemol em cima de Dó. E vamos ter o som do... Que a gente está querendo. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro é... É óleo, né? O outro é o Lócrio, né? E o Lócrio também tem a característica do frígio, né? Que é... Que é... Essa... Nona menor. Vamos dizer assim. Ok. Então a gente já passou meio pelos modos, né? Entendendo que eles saem do campo harmônico. Que são intervalos do campo harmônico. Um é o segundo grau, outro é o terceiro grau, outra coisa e tal. Então o certo agora seria a gente pegar esses modos, transformar eles nos desenhos, né? Pro braço inteiro. E assim a gente estaria dominando a harmonia tonal, né? A harmonia do campo harmônico. Ok? Então eu vou... Vou tentar mostrar pra você aqui mais ou menos o que eu quero dizer. Sobre os acordes e tudo em um tom, né? Desse estudo, tá? Então eu vou gravar um ritmo e tal, com um baixo em dó. E daí eu vou tocando mais ou menos na ordem do campo harmônico, os modos, né? Em cima de um tom só. Então você vai poder perceber a diferença entre eles. Tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma coisa bem legal. Meio baiano, né? Deixa eu jogar. Se eu tocar o campo harmônico de dó em cima disso, eu vou ter uns sons bem interessantes, né? Seriam os acordes ou as trias, as trias dos acordes, em baixo em dó. Então eu vou ter... Por exemplo, dó maior, né? É menor. E menor. Fá. Crito de fá. Crito de sol. Se fosse aquele lá menor, né? Crito de fá. Sol Vai de novo, vou laminar, né? Mórico Mórico, si bemol O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?